Hello, my dear follower, student, whoever. Tudo bem com você? Vamos para mais uma dica rápida? A dica de hoje é sobre um falso cognato que também é super comum dos alunos confundirem. São duas palavrinhas, actually e nowadays. Actually, parece com atualmente, né? Mas, mais uma vez, sim, tem que te dizer, mas actually não é atualmente. Actually significa na verdade. Imagine assim, imagine que você nasceu no Rio, mas a vida inteira você morou em São Paulo. Então, você tem até sotaque de paulistano. Aí a pessoa fala assim, você é de São Paulo, não é? You're from São Paulo, aren't you? Aí você diz, well, actually, I was born in Rio, but I grew up in São Paulo. Bom, na verdade, eu nasci no Rio, mas eu cresci em São Paulo. Good? Então, guarda aí, actually não é atualmente. Não é assim, tem que te desapontar, te decepcionar, mas actually é na verdade, para falar a verdade. Ô Dani, mas e atualmente? Como é que a gente fala? Atualmente, em inglês, é nowadays. Ok? Então, uma frase, hoje em dia, atualmente, é muito perigoso sair sozinho à noite. Imagine, como é que a gente falaria isso em inglês? Nowadays, it's very dangerous to go out alone at night. Ok? Então, nowadays, atualmente, hoje em dia, e actually, actually não significa atualmente. Na verdade, o na verdade é actually em inglês. Nossa, que confusão, Dani, que horror! Então, vamos lá, vamos desconfundir. Actually, na verdade, e nowadays, atualmente. Ok? Se você gostou dessa dica rápida da teacher, dá um like, compartilhe, e eu vou ficar super feliz de encontrar você nas outras mídias. Bora para o Facebook, para o YouTube, para o Instagram e para o rotadafluência.com. I need to get going, see you very soon for another tip. Bye-bye. E aí E aí E aí E aí E aí